E aí, Beatle maníacos de plantão! Eu sou o Caico Antunes e graças às mensagens do usuário Cifra Club refaz a aula de Yesterday. E a moral de todos vocês, hoje é dia de aula simplificada de Yesterday dos Beatles. E o time que está aqui comigo hoje é o Eagle MD270, afinador da Dadara, inclusive! Se você ainda não afinou a sua violinha, já deixa ela afinada, beleza? E por falar em afinação, na versão original Paul McCartney afina o violão um tom abaixo. Mas a gente vai manter a afinação padrão para essa aula. Facilita demais a nossa vida, né? Tá louco! Então, se você quiser tocar junto com a gravação original, é só você aprender do jeito que eu vou te mostrar aqui e depois abaixar um tom na afinação. Show? Seguinte, dica número 1, ferramentas do YouTube. Usa e abusa das ferramentas do YouTube. Pausa o vídeo quando você precisar. A barra cronológica aqui embaixo está toda dividida entre as partes da música. E use e abusa da ferramenta de redução de velocidade. Essa me ajuda demais, sério mesmo! E dica número 2, presta bastante atenção na minha mão direita. Aqui, todos os toques que eu vou dar com o polegar, eles vão ser representados por setas para baixo. E todos os toques com o indicador, eles vão ser representados por setas para cima. Pegou essa dica, você vai desembolar a música. Seguinte, eu descobri uma rede social sensacional, que é uma rede social direcionada para todo mundo que ama música e não consegue viver sem música. O nome dela é Muse. É onde você pode compartilhar músicas que você gosta com outras pessoas. Compartilhar, tipo, seu trabalho autoral e ganhar uma grana com isso, que é sensacional. E conhecer pessoas que gostam, tipo, dos mesmos estilos, das mesmas músicas que você. Mano, vale a pena. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e curtir essa plataforma sensacional que é a Muse. Cola na dica que essa é uma boa, hein? Agora, bora tocar que hoje é dia de Beatles e eu tô ansioso. E se você precisar de uma explicação mais detalhada, detalhada? Se você precisar de uma explicação mais detalhada, já sabe, né? É só ficar ligado no final da aula. Bora que é nóis, meus meninos! Mas agora eu tenho a pergunta. Bom dia, meu problema? Agora, meu problema ficou bastante longe. Para ser mais Não, parece que eu futuro. É um tempo, eu acredito. E então eu acredito! E então, eu acredito, Agora, eu acredito, Sou um criminoso, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL